Você não gosta de ser filho, você nunca te segue, nunca te segue. Olha o cara de uma obra na minha frente. Como a irmã é mau. Já você não sabe qual é a opção de carrega. Olha, ri, 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 já tá. Eu já ri dois dias, já cheguei, por hoje. Tchau, tchau.